Vamos falar sobre o cliente, o nosso cliente que está trabalhando aí há muito tempo, querendo soluções, procurando necessidades para atender o básico dele, que é casa, trabalho, casa, lazer, lazer, trabalho, lazer, casa. E coincidentemente, eu recebi essa revista ontem da União Internacional do Transporte Público e a capa dela já responde exatamente o que eu estava querendo propor aqui, de conversar com vocês, debater situações, debater soluções. Ele fala exatamente da experiência do cliente. Nós precisamos entender o que o cliente precisa. Vou falar sobre uma experiência particular. Domingo, eu cheguei em uma viagem. Minha filha é de 17 anos, que, graças a Deus, entrou na faculdade de propaganda de marketing em São Paulo, na SPM. Me chamou para perguntar algumas coisinhas. Falei assim, pai, você sabe o que é Big Data? 17 anos, pô, legal. Você sabe o que é internet de coisas? Tá bom. Aí, finalmente, para me derrubar, Romano, perguntou o que é RFID. Falei, acho que não. Nunca ouvi falar sobre isso. Então, é impressionante que uma menina de 17 anos, que acabou de entrar na faculdade, já está sendo jogada um montão de informação para começar o processo do cérebro, começar a trabalhar para dar soluções. Uma empresa, uma escola de propaganda de marketing, quer dizer, a mídia, já está grudada totalmente nesse processo. Quando eu falo internet de coisas, como o Paulo Fraga, evidentemente, apresentou, é lógico. Internet de coisas é para vender produto. Não é para mostrar que é bonitinho, que a camisa da Nike vai informar se o teu coração está legal. Não, não. É para você comprar o produto da Nike. Então, todo esse processo vai começar a se unir e aí volta o tema da minha história. O que nós precisamos oferecer para o transporte público, para os nossos clientes? E o que eles procuram? O mais importante, as duas respostas têm que ser a mesma. Porque, se for diferente, um vai ficar descontente. Então, nós temos que ter essa preocupação. E o que eles querem? Eles querem o que todo mundo quer. Eu, infelizmente, não ando de transporte público todo dia, mas eu quero chegar no meio destino, independente se eu sair atrasado, se eu sair adiantado, eu quero chegar no meu destino no tempo mais rápido possível. Então, eu quero ter pontualidade, eu quero ter a tranquilidade de chegar no horário com a certeza que aquilo que eu me programei a fazer eu vou conseguir. O transporte é muito pior, porque a pessoa tem a necessidade, ela tem a obrigação de chegar no seu trabalho. Então, ela precisa ter pontualidade, ela precisa ter facilidade para comprar seu crédito. Isso é hiperimportante. E hoje, com a tecnologia, está cada vez mais fácil a gente conseguir chegar nessa necessidade. O senhor perguntou exatamente isso, da necessidade de como é que vamos conseguir oferecer o crédito, abolir o dinheiro. Nunca vamos abolir dinheiro, porque, infelizmente, a classe E ainda tem o dinheiro contado. Mas, conseguiríamos reduzir ao máximo possível com a tecnologia. Isso que eu vou querer demonstrar. Entretenimento, você mesmo falou sobre o Wi-Fi dentro do ônibus. Nós temos que oferecer algo mais para o cliente para ficar cativo. Para ele poder se sentir confortável naquele trajeto que ele vai fazer de 30, 40 minutos dentro de um veículo. Então, ele precisa ter um diferencial, certo? Para ter cidade, transparência, a comunicação com o passageiro. Nós estamos falando em app hoje, direto app hoje. Você pode fazer tudo com o aplicativo. Aliás, sem celular, acho que ninguém aqui estaria... Aliás, muita gente na sua apresentação, Paulo, fica usando o celular. Não é, Paulo? Impressionante. Fica olhando o celular, em vez de prestar atenção na apresentação. Porque é um vício nosso positivo. Eu não acho negativo. Mesmo se for no domingo de família, os quatro lá reunidos, almoçando, eles vão olhar o celular. Não é uma coisa negativa, porque sempre a informação está sendo proliferada. E é aí que a gente tem que usar isso a nosso benefício. Outra coisa importante, que, lógico, tem que se preocupar nos dois mundos. A redução de despesas. Verificar efetivamente onde você consegue reduzir toda a sua operação. Como é que você consegue reduzir o custo do sistema como um todo. Porque essa balança está ruim para os dois lados. A gente está falando em crise, está falando em crise. Mas tem que entender claramente que a crise é para os dois lados. Então, os dois lados da moeda estão sofrendo nesse momento. Então, nós temos que ter redução de despesas. Vocês sabem que isso acontece na empresa. Acontece no setor público, no setor privado. Pouco importa. Você tem que realmente jogar com o time que você consegue atender o que você propõe oferecer. Outra coisa importante, voltando à história da Prodata. A Prodata, até, vamos chamar, há dois anos atrás, a Prodata estava muito focada na solução de venda de equipamentos. Quer vender mais variedade do que todo mundo. Quer oferecer soluções de tecnologia, bilhetagem e software. Agora, a gente verificou que a gente, além disso, tem que prestar serviço. E a prestação de serviço é importante, juntamente com uma coisa chamada monitoramento, para verificar a sua eficácia, a sua capacidade de oferecer e entregar o que você se propôs a fazer. Exatamente o que o Vinícius falou. Não adianta você ter um ônibus maravilhoso se você não vai chegar lá e deixar teu passageiro feliz e contente no destino dele. Próximo paradão, por favor. Aproveitando o gancho do doutor Arthur, sobre pesquisa, também em cima do mesmo tema, eu fiz um, que ficou péssimo a preparação, mas eu fiz um levantamento com algumas empresas e descobri essa pesquisa da Centro. A Centro é uma empresa inglesa, super importante na parte de consultoria, e ela fez uma pesquisa sobre bilhetagem automática, com 30 empresários, 30 órgãos, 30 operadores de bilhetagem na Europa. Essa pesquisa é nível europeu, não estamos falando sobre o Brasil, mas, pelo menos, alguém fez alguma discussão sobre a bilhetagem. E o mais importante que descobriram na bilhetagem, nós ainda não conseguimos descobrir o que o nosso cliente perde. Então, o que a gente tem que ter, um canal, interação, tudo o que a gente colocou no primeiro slide, é o que a gente precisa fazer, esse intercâmbio de informações com ele, para poder chegar na nova bilhetagem. Inclusive, a Centro chama de terceira onda da bilhetagem, third wave da bilhetagem. Nessa terceira onda, a primeira onda foi o bilhete magnético, que tem até hoje os sistemas do metrô, a segunda onda do cartão Contacless, e agora, uma onda que diz o seguinte, eu preciso dar benefício para o nosso querido cliente, nosso usuário. Nós temos que ter facilidade, ele precisa ter tranquilidade e facilidade para poder adentrar em qualquer sistema. Ônibus, metrô, trem, o que ele imaginar, ele tem que ter essa agilidade para poder ser atendido e entrar dentro do ônibus. Então, o primeiro tema, depois eu vou demonstrar para vocês, que eles mais exigem, 73% dessa pesquisa, eles querem sistemas fáceis de utilizar. E isso, de novo, a tecnologia vai chegar para te atender. A tecnologia vai te oferecer essa condição. A tecnologia vai fazer você sofrer também. Porque, da mesma forma que ele tem a facilidade de fazer uma compra, ele também vai ter a facilidade de reclamar, de perguntar, de questionar. Ele não vai aceitar mais aquele serviço que nós estamos se propondo a fazer de tempo atrás. Independente de trânsito, independente de tarifa, ele vai querer o serviço prestado. Então, voltando na experiência da minha filha, de novo, crianças de 17, 18 anos estão aprendendo que é muito fácil solicitar o básico, o essencial. Eles não querem mais nada espetacular, porque está muito fácil. É o básico que eles querem. E o básico deles é a operação, prestar o serviço e atender. Na mesma pesquisa, fizeram uma pergunta para eles, como eles imaginavam a bilhetagem daqui a X anos, na terceira onda. Então, 60% um casamento entre o cartão e o celular. É isso que todo mundo fala. Em qualquer condição, o celular vai ter que estar muito amarrado à situação de pagamento do passageiro dentro do ônibus, dentro do metrô, dentro do ônibus. 33% smartcard, que é somente o cartão inteligente sem contato. 3%, senhores, 3% smartcard e contactless. A Mastercard está fazendo um trabalho, vou apresentar isso para vocês. Mas 3% estão preocupados de utilizar o Mastercard como uma utilização de pagamento dentro do ônibus. E mais 3%, o dinheiro, que não vai sair nunca do papel, vai ficar o dinheirinho lá dentro. Então, essa é a visão desses 30 maiores operadores de bilhetagem da Europa. Então, isso deixa bem claro que esse cara aqui continua sendo a vedete, a solução para a necessidade do transporte público. Lá em São Paulo, hoje, um número para mim até pequeno, mas é o real atual, só 7 milhões, 3% do volume total do sistema de São Paulo. Hoje, são vendas feitas, realizadas por aplicativos. Vários aplicativos, isso é um grande diferencial lá de São Paulo, tem vários aplicativos. Então, nós temos o Jeito, nós temos o Leveme, temos o Movit, que não tem nada a ver com o Movi, né? Se é o Movi. Então, é o Movit, tem a recarga da Prodata, tem o Zoom, com a parceria da Mastercard. O cartão Super, que é um cartão, vamos chamar de pré-pago, um cartão que não se fosse um cartão de débito. A Rede Ponto Certo, o Nelson Martins, o Nerajane, meu amigo, a Citamob deles. Então, todos esses aplicativos aqui, são aplicativos que você utiliza o celular, baixa o aplicativo no App Store ou no Samsung Pay e faz todo esse processo da compra do crédito, certo? Do outro lado, aparece o Banco do Brasil. O Banco do Brasil fez isso para São Paulo, mas já estamos trabalhando, inclusive, o empresário também está trabalhando para viabilizar a venda também via Internet Banking. Então, da mesma forma, você tem um app no teu banco, você vai ter um app aqui no celular e você compra como correntista. Eu sou correntista, eu tenho direito de cadastrar o meu cartão lá e vendo créditos do transporte via Internet Banking. Então, tudo isso aí está resolvido no sentido da venda para oferecer para o usuário mais esses canais. Ele não precisa ir na lojinha de venda, não precisa ir na bilheteira do metrô, não precisa ir na farmácia. Ele vai conseguir viabilizar. Mesmo assim, num número absurdo como São Paulo, um case importante, o número ainda é baixo. Mas eu acredito que esse número vai explodir. Isso é uma tendência, não tem mais como segurar. Então, todos aceitam o cartão de crédito. O que a gente aprendeu, infelizmente, o cartão de crédito está amarrado numa coisa chamada chargeback. E aprendemos perdendo dinheiro, tomando prejuízo. O chargeback, para algumas pessoas que não devem saber o que é, é você comprar em cima de um aplicativo. E como você comprou um cartão de crédito via aplicativo, a bandeira te dá o direito de falar que aquela venda, aquela compra não foi sua. Por quê? Porque não é presencial. Então, você faz uma reclamação e aí o cartão de crédito pega e faz o fórmula do chargeback. Devolve essa compra e fica. E o crédito já foi para o cartão, o cara já usou o transporte e você perdeu esse processo. Então, aí tem que ter sistemas de segurança para poder ter certeza, realmente, que você está vendendo para a pessoa certa para garantir esse processo. Então, isso é um dos grandes impedimentos iniciais desses APPs. Mas eu acho que isso é uma coisa controlada e por isso que é importante a entrada dos entrantes aí do banco. Todos esses APPs têm uma taxa, além do valor específico. Não é uma história de você comprar o ingresso para ir no cinema. Tem a taxa, você não paga essa taxa. Então, hoje em São Paulo, custa R$ 13,80. Então, a cada compra, você paga R$ 13,80, correndo comprar o aplicativo. E olha o número absurdo no sentido de valor e pequeno no sentido comparado com o vale-transporte. Para isso, não adianta comprar o crédito, você precisa carregar o crédito. Então, os APPs, você consegue viabilizar a venda, mas você não consegue viabilizar a carga. Então, a Prodata desenvolveu junto com a SP Trans um equipamento, um segundo equipamento dentro do ônibus, por incrível que pareça, esse equipamento 100% online. Então, ele está 100% ligado para o dado para que ele faça a recarga dele dentro do ônibus. E o número atual, com 6 mil ônibus instalados, nós já estamos fazendo 40 milhões de transações, 40 milhões de reais. 40 milhões de reais, tanto para os 7 milhões que eu acabei de apresentar para vocês, que é o bilhete comum, quanto também para o vale-transporte. Então, esse número, de novo, vai crescer absurdamente, até quando tiver 100% da frota instalada. Só da Prodata tem 12 mil carros, ainda faltaria mais 6 mil ônibus para entrar em operação, para poder fazer a recarga online, online, 100% online. E a recarga online, o Baradão sabe bem disso, resolve vários problemas de bloqueio, uma compra que você adquiriu agora. por exemplo, no modelo de São Paulo. Eu posso entrar no ônibus nesse exato momento, fazer a compra, ficar esperando alguns segundos, e já passar o cartão no validador e receber a recarga. Isso está dando um retorno, tanto de eficiência quanto de credibilidade no projeto, muito grande. Está muito, muito importante essa situação. Uma coisa que eu falei sobre essa, é bom falar essas palavras bonitas, quebra de paradigma da Prodata, é exatamente a gente sair efetivamente da parte do fornecimento de equipamentos para a gente prestar serviço. Eu fazer a recarga embarcada simplesmente, falar que eu tenho equipamento bonitinho lá que faz a recarga, não resolve nada. Eu tenho que demonstrar efetivamente o que eu estou querendo prestar a esse serviço. E aí, esse é um gráfico do monitoramento, esse é o site do monitoramento. Eu até queria fazer isso online, mas no final eu preferi pegar. Então, no dia 28 de março, de fevereiro desse ano, até 27, no dia que eu fiz a palestra, deu 40 milhões de reais, que correspondem a 283 mil transações e 700 mil pessoas fizeram consulta dentro do ônibus. Então, a pessoa vai lá, coloca o cartãozinho, verifica o saldo dela e toda vez que faz esse processo, a informação vai lá para a central, a central faz a confirmação e devolve essa informação. Os picos, fica bem claro, porque tem pico de transporte que é exatamente entre o dia 25 até o dia 5, sabendo que, como teve o carnaval, então o pico desse mês deu uma arrepiada para mais dois dias, mas aqui que tem um volume maior. Hoje é um dia maravilhoso, hoje é um dia que a gente realmente se sente em Las Vegas, caindo, fica mudando aquele placar rapidamente, parece o impostômetro lá de São Paulo. E isso que é interessante demais, isso é o monitoramento online. Eu sei exatamente nesse momento, se eu estivesse na internet, que na Via Sul, que é o nosso cliente, na linha 734, no prefixo, eu carguei 174 reais. A informação é importante, mas o que é mais importante é que eu estou realmente tendo um contato com o nosso cliente. Então, se ele comprar, de novo, no app da Citar, Movi ou da Prodata, e dê algum problema, eu consigo dar uma resposta imediata para ele, porque o meu sistema está online. Estou sempre monitorando, estou sempre respondendo. Essa é uma experiência muito interessante aqui com a recarga, nós temos uma parceria com a Ótima, uma ótima também para esses serviços aqui, ela é responsável pelo mobiliário urbano da cidade de São Paulo, os pontos de ônibus, ela tem direitos de comercializar. E ela está comercializando em várias maneiras, comida, etc. e tal, e também com tokens para carregar o cartão. Com tokens, com ATM, para recarregar o cartão. Então, em pontos, realmente, que têm uma grande demanda, você consegue, efetivamente, também oferecer esse produto para eles. Então, é mais um diferencial, é mais uma oferta para o teu usuário. Esses sistemas mais básicos, o ATM, a Prodata tem seis empresas diferentes que fornecedoras de ATM, e nós, hoje, estamos trabalhando com o monitoramento da Prodata. Então, o hardware é de qualquer fabricante, mas todo o controle, todo o monitoramento é nosso. Agora, invadir aqui. Aqui é o número do equipamento, aqui falando que o cartão de crédito ou débito está funcionando, o dinheiro está funcionando, a impressora está funcionando, e não sei o que está funcionando. E essa solução aqui também é para informar que está em comunicação. Do outro lado, é o vermelho, que demonstra que tem uns problemas nesse equipamento, e eu já vou mandar um técnico para verificar o que está acontecendo. Então, de novo, o serviço é mais importante do que, efetivamente, esse processo. Eu tenho que estar monitorando 24 horas, 7 dias por semana, para ter certeza da viabilidade. E isso que é importante, e aí volto a chamar tanto o Muvit, quanto o Citamob, quanto essa empresa, eles têm, além de oferecer o app para dar informação para o usuário, onde ele vai chegar, destino, horário, etc., e tal, tem mais um diferencial. Ele vende a recarga. Então, a mesma coisa o Vinícius saiu da sala, mas a mesma coisa com o Muvit. Tem que também pensar de utilizar o Muvit também para fazer a recarga de crédito. O cara já está com o app na mão, ele pode também oferecer a venda do crédito para o Leveme. O Leveme tem uma estrutura diferente. Além de vender créditos, ele também faz uma parceria na parte de promoção. Então, eu entrei no site para comprar o crédito, eu vou receber um bônus para ganhar 10% para ir comprar o Big Mac. 5% para usar a loja da Nike. Então, esse aqui, ele já está indo para um outro caminho, que é o caminho da troca de informação com o seu usuário, no sentido de dar benefícios, fidelização do seu usuário para as marcas que ele tiver contratado. E aí que entra o Wi-Fi, se eu tiver certo, exatamente. Hoje, a Prodata, além de ser a maior empresa de bilhetagem, também hoje é a maior empresa de Wi-Fi com esse projeto de 500 carros na cidade de São Paulo. O que é importante no Wi-Fi? De novo, monitoramento. Eu faço a verificação 24 horas por dia para verificar se o sinal está operacional ou não. Antes de eu mostrar o monitoramento, eu vou comentar uma situação básica. O celular, eu entrego o celular no olho. Eu faço um cadastro básico com o nome, a regenta, a lata, o número do cartão, o bilhete único. E, a partir daí, estou habilitado para utilizar o serviço. A Prodata, depois de um ano e meio batalhando em cima do Wi-Fi, conseguiu a primeira propaganda. Isso é real. Não sei se alguém conhece esse produto. As mulheres têm que conhecer mais do que o nome. Salon Line é um produto para a beleza da mulher. E nós conseguimos uma primeira venda de mídia embarcada. E, no momento em que você se loga, vem essa propaganda. E essa propaganda foi feita somente no carnaval. E teve cinco vezes mais do que a empresa imaginou que ia receber de visualizações. Então, foi um sucesso total. Tanto que agora eles contrataram por mais um mês. Então, a mídia também está chegando, finalmente, no ônibus. Então, a gente tem como controlar, efetivamente, tudo o que está acontecendo. Próximo boladão. Esse é um outro quadro de monitoramento. De novo, eu clico em cima de qualquer um desses ônibus que estão online. Pode clicar, por favor, boladão. E eu consigo visualizar, nesse ônibus, quanto tempo ele estava online, quanto tempo ele estava online, onde ele passou, se ele teve um problema de espaço sem operação. O que, para a mídia, também é maravilhoso. Isso é identificação de todos os ônibus, de todos os pontos de onde os ônibus passam. Quer dizer, eu consigo oferecer para uma empresa de mídia, que eu consigo atender com 500 carros na cidade de São Paulo, quase 80% de todo o espaço onde essa empresa vai querer oferecer o seu produto. E isso, também, você consegue fazer o casamento em cima da localização do ônibus. Porque o validador também tem GPS, o Wi-Fi tem o seu 4G. Essa empresa é da Sambaíba, do Belarmino, de 23094. Eu tive o número de equipamento, o operador. Eu sempre estou controlando a operadora, estou sempre verificando se a operadora realmente está operacional ou não, porque o grande entrave do arcaí dentro do ônibus é, realmente, a comunicação. Então, você tem que estar sempre monitorando e cobrando para poder ter uma eficiência melhor, um resultado melhor. Da mesma forma que você faz o monitoramento através de sistemas de GPS, também você consegue fazer o monitoramento através do Wi-Fi. Por quê? Porque você está fatiando todos os pontos notáveis aonde esse ônibus passou, dando informação sempre do que está acontecendo com o ônibus. Então, eu consigo fazer essa integração que eu tenho com as empresas de monitoramento, eu consigo também viabilizar com a solução do Wi-Fi. Isso que eu ia mostrar no próximo slide. Primeiro, eu vou falar isso que é importante. Eu tenho o controle de todos os usuários que entraram no ônibus. Então, nessa data X, 1, 2, 3, 4, 6 pessoas estavam ligadas, conectadas na internet no ônibus, oferecendo, oferecendo, baixando e-mail, trocando informação no WhatsApp, fazendo todo o processo que ele precisa até ele chegar ao seu destino. Quer dizer, você consegue andar, potencializar o tempo que ele está ocioso, entre aspas, dentro do ônibus. Você oferece alguma coisa a mais para ele poder se sentir confortável, para ele poder passar mais rápido essa viagem. Senhores, esse desenho aqui é um desenho muito importante, porque eu acho que é o futuro da bilhetagem. A bilhetagem tem que ser, sem dúvida nenhuma, o passo mais rápido possível, 100% online. 100% online, o variador já tem essa capacidade. O variador da Prodata tem dois processadores, um, para cuidar da carteira, da bilhetagem, e outro, para fazer todas as integrações com as outras soluções, tanto o Wi-Fi, quanto a integração com a Prodata, com o CITAT, com a BGM. A gente tem um processador para tomar conta dessas outras soluções, sem afetar a operação principal, princípua da bilhetagem, que é controlar a arrecadação. Ao mesmo tempo, o sistema online, para quê? Para fazer a arrecada online, para fazer a lista de bloqueio online, para poder fazer a venda, de novo, voltar no app, vender no app e fazer imediatamente a carga dentro do ônibus. Então, o sistema tem que ser online. E o GPS, nem se fala, para conseguir começar a controlar, de novo, usar o início como ponte, para conseguir controlar o passageiro, onde ele entrou, onde ele saiu. Se eu tenho o GPS, eu faço uma construção de origem e destino muito rápido, porque você sabe que regularmente ele vai, trabalho, casa, casa, trabalho. Então, com o levantamento estatístico de 10 dias, você consegue visualizar exatamente onde que você tem que atender esse teu cliente. Então, realmente, o GPS também vai entrar nesse processo. Então, o que a gente ofereceu e que, graças a Deus, já conseguimos vender, foi a solução do QR Code, o mesmo que é utilizado, de novo, só vou mostrar o meu aparelho, de novo, de novo, de novo o app. Você compra seu crédito da mesma forma que você, hoje, emite sua passagem aérea. Você tem o ticket aqui na tua mão, entra no ônibus, tem um bercinho, capotou o negócio? Tem um bercinho e você faz a passagem daquela pessoa, principalmente para as passagens unitárias. A Prodata assinou um contrato no mês passado com Campinas, com 1.250 equipamentos, como instala a cidade inteira de Campinas, com o QR Code, também sistema 100% online. Então, isso é mais um benefício para mais uma parcela dos usuários que não têm vontade ou não têm capacidade financeira de comprar um cartão e carregar R$ 50. O que o usuário, o usuário da bilhetagem não é o cliente, é o usuário do operador de bilhetagem. O que ele precisa? Sistema fácil de usar, baixo custo, velocidade. Interoperabilidade de 16%. Outro dado importante nessa pesquisa, das 30 empresas que foram pesquisadas sobre bilhetagem, somente 8 têm interoperabilidade do padrão. Então, 22 ainda têm uma marca só, como é o padrão brasileiro. Mais o último, e aí eu acabo e encerro, vocês podem me ver. Foi a conclusão da terceira onda da bilhetagem automática, mesmo a presquisa do acento. O que é importante? Primeiro, aí vou fazer esse questionamento. Tentar estabelecer para o monitoramento do custo efetivo da bilhetagem. A bilhetagem não é somente a compra de equipamentos, não é só o validador. Tem que pensar muito mais, tem que compensar. Data center, link, as pessoas que trabalham na bilhetagem efetivamente. Então, quando nós vendemos a bilhetagem no passado, a gente imaginava que ia resolver todos os problemas do mundo, ia reduzir o custo. Às vezes, aumenta-se o custo, porque tem mais coisa para você gerenciar. E aí, o que você precisa? Você tem que gerenciar uma saroca de informação que vem da bilhetagem. Começar a usar a informação que provém todos os dias dos ônibus. Porque essa informação se perde efetivamente. Oferta ao cliente, acabei de falar, tem que dar mais condição para ele comprar em qualquer local. Atentar, olha lá, Wilson. Atentar para o fato do cartão de transporte ser a solução ideal para a atualização do transporte. Lá na Europa, estão pensando nisso também. Será que o cartão é o divisor de águas? Será que tem que acabar com o cartão? Será que tem outras soluções mais completas para poder resolver o problema do carregamento? E, finalmente, só para encerrar, e aí eu vou querer conhecer melhor os meus clientes aqui, vou passar para as perguntas, certo, Baladão? Conhecer melhor os nossos clientes. Nós precisamos realmente interagir, conversar com o nosso cliente, mesmo que a gente apanhe. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.